E te elegeu o samba Samba de samba, samba de foda, foda, aquela do sol Faça o samba e a dor até de madrugada Palavra deixava o samba e alfabetizada Palavra, sílaba da batucada Palavra, sílaba da batucada Palavra, palavra de tambor Sílaba da batucada O samba subiu, o samba baixou O samba solquiu, o samba se entregou O samba se viu pra falar da dor O samba brigou, o samba se santou O samba repercutiu, o samba zapatiou O samba reclamou, ninguém ouviu O samba libertou E proclamou a independência do Brasil O samba, o samba, o samba, o samba De índio, de branco, de preto, samba De índio, de branco, de preto, samba O samba lutou, o samba resistiu O samba chorou e ninguém ouviu O samba é a puta que nos pariu O samba é lê-lê-lê, a língua do Brasil Língua de tambor, palavra, sabedoria Quem não sabe amar, não conhece alegria Palavra de honra, palavra de samba Palavra de som, palavra que sonha É que a roupa de samba Samba é palavreado, não tem nada errado É tudo rimado Samba é palavreado, samba é palavreado Não tem nada errado É filosofia, é alegria, é tristeza, é brincadeira Samba é liberdade, samba é besteira É tudo, é nada, o samba dá risada O samba é só monstrofe, felicidade ritmada Quem não sabe samba, como é? Não sabe nada Quem não sabe samba, não sabe nada Eu quero um samba novo, um samba diferente Um samba indirabrado, pra defender a gente Um samba empoderado, um samba contente Um samba maravilhoso, um samba imponente Eu quero um samba pra presidente Eu quero um samba pra presidente Um samba mal criado, um samba valente Um samba grandioso, um samba irreverente Um samba originado, um samba inteligente Um samba imortal pra ressuscitar a gente Eu quero um samba pra presidente Eu quero um samba pra presidente Mexeu com uma, mexeu com todas Não mexa com elas, que engenia das nossas Não mexa com Chico Buarque, não mexa com as bocas Não mexa com os artistas, não mexa com as massas Que eu saio do samba pra me distrair Que eu saio do samba pra lembrar da tua pátria Da nossa Das moças, das moças, das moças, das massas Deixem-se, deixem-se, deixem-se Cadê o pagodá sem prazo? A cidade empobrecida, a dança empoderada São oito dias já liguem, há noito dias nada A cidade entristecida, dança com a negrada Canta e dança, eu sou negão enquanto dá porrada A cidade entristecida, dança enfeitiçada E se esquece da miséria, miséria cultivada A cidade dividida, dança ensandecida Sem perdo, nem desaboo enquanto é agredida A cidade ensanguentada, dança calada Inventa sua alegria fantasiada Fantasiada Eu quero um samba pra presidente Eu quero um samba pra presidente